Fala aí galera, meu nome é Jonathan, esse é o meu canal pra você que não conhece e hoje eu vim com um vídeo particularmente que eu amo fazer eu amo fazer, porque relaciona a duas coisas que eu amo que é assistir vídeos de coisas da China, de compras da China e fotografia também, que isso vai ser um vídeo eu mostrando pra vocês o produto que eu comprei lá do Wish e do AliExpress, mas de fotografia então, antes de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e é isso, vamos pro vídeo então, o primeiro produto, esse aqui foi no Wish é um óculos, bem pequenininho, cabe bem na minha mão e ele é pra ensaio de Newborn eu não lembro o quanto foi ele, porque essas coisas que eu vou mostrar pra vocês já tem um tempo, até porque tem um tempo que eu não gravo vídeo então elas já chegaram, já tem um tempo então eu não lembro o quanto custa tudo isso mas todos esses produtos que estão aqui, eu lembro que chegou mais de... tem mais de três vezes que demorou pra chegar, na verdade é... e é isso eu usei... já usei ele nos ensaios e eu vou... esses produtos... na verdade, todos esses produtos que eu vou mostrar eu já usei em ensaio e eu vou deixar fotos aqui pra vocês verem e se você quiser achar esse óculos aqui é só você pesquisar no Wish é... óculos... é... ensaio Newborn que você vai encontrar e eu não lembro o quanto foi ele mas é bem bonitinho, ó e esse foi o primeiro produto o segundo produto eu achei ele incrível na verdade, ainda não usei esse que é da cor vermelha esse aqui, que eu tô na mão eu usei um ensaio... um desse aqui... deixa eu tirar aqui desse aqui pra mostrar pra vocês no ensaio eu usei um desse aqui azul porque... era... eu vou deixar a minha foto rodando a mãe era... ela tava esperando um bebê menino então achei melhor usar da cor azul no ensaio e... é assim... eu... na verdade eu não sabia nem como usar aí eu procurei lá na internet aí eu vi que é só botar fogo que saia fumaça e foi exatamente isso começa a sair... parece que não funciona muito mas funciona porque sai muita fumaça desse negocinho pequenininho aqui e olha que não é nem uma metade do meu dedo isso aqui isso é muita fumaça real ah gente, desculpa eu tô com... tô resfriado então... tá difícil porque eu tô com muito catágua então... é isso, me deu uma vontade de fazer um vídeo mesmo assim resfriado, entupido e eu tô fazendo e... eu indico muito isso aqui pra vocês fazerem um ensaio bem diferente com fumaça que é muito foda eu gostei esse aqui também esse aqui foi no AliExpress isso é... e o próximo produto ele é meio que uma mantinha esse aqui é mais pra ensaio é... de resser nascido menina porque... olha ele tem meio que... não sei se vai tá focando mas ele tem umas florezinhas aqui assim tá vendo... um detalhe bem meigo o... ele é bem pequenininho mas ele é muito bonitinho e eu também já usei essa aqui em ensaio olha... e ele é pequenininho de tamanho mas de largura eu achei bem grande olha... não sei se vai tá pegando tudo mas... de largura ele é grande só no tamanho que eu achei ele bem pequeno mas é bem bonitinho indico também muito e esse aqui foi no Wish eu também não sei quanto tá custando mas... pra você achar muito esses produtos é só você pesquisar é... produtos ou... é... produtos do meu blog que vai vir muito desses... desses... desses produtos esse aqui ó... esse veio aqui nesse saquinho na verdade todos esses saquinhos vieram dentro de um com... plástico bolha preto e tudo bem embalado direitinho chegou tudo certinho nesse daqui vem essa tiarinha aqui ó roxinha junto o único problema dela que eu normalmente quando eu vou... quando eu vou usar eu tenho que amarrar fazer um nó aqui ó porque ela é muito grande pra é... recém-nascido de... até 15 dias entendeu? até um mês mesmo que eu já fiz o ensaio de um mês eu achei isso aqui ficar muito grande na cabecinha normalmente vai ter que fazer um nozinho aqui e esconder na foto porque essa tirinha aqui ela vem muito grande aí nessa embalagemzinha vem essa tiarinha roxinha e essa sabinha com tudo que é a coisa mais linda gente olha e ela é o bom que ela é bem cheia dá um volume aí é que a cinturinha é bem legal que dá pra botar na na criancinha não ficar sobrando e é um elástico olha bem resistente olha o elástico aqui dentro ó não sei se vai dar pra ver mas é bem grosso tá focando? e ela é bem volmosa olha que coisa linda aí nesse kitzinho veio essa sainha e a tiarinha esse aqui foi no wish também esse daqui é uma lona uma lona não é um fundo sabe um fundo fotográfico esse outro produto é um fundo fotográfico não sei se vai dar pra mostrar mas qualquer coisa eu vou deixar a foto que eu tirei com essa com esse fundo fotográfico aqui porém ele é bem pequeno olha será que vai dar pra mostrar tudo? vou tentar levantar aqui pra vocês assim então ele é bem pequeno é eu pra fotografar com ele eu tive que dar um jeito eu fiz a foto também é só newborn com ele normalmente todo esse produto que eu tô mostrando aqui é produto newborn pra inserir newborn é então o único problema desse aqui ele é muito pequeno mas o material é legal ele dá um efeito legal também nas fotos vou deixar também como eu tinha dito pra você passando eu fotografia que eu tirei usando esse produto pra vocês conferirem ah gente por favor é curtem lá meu instagram de fotografia que assim você também vai ficar folgando de tudo é eu vou deixar na descrição é o meu user e a página também no facebook que é Jonathan j-o-n-a-t-t-h-a-n-m fotografias é meu instagram e meu e a minha página no facebook então vocês seguem lá e é isso pra vocês ficarem por dentro de tudo e por último mas não menos importante é o que eu achei uma graça gente vocês tem que ver esse ensaio usando isso que veio essa tierinha aqui olha gente que coisa mais fofa e essa asinha aqui veio até aqui também protegido aqui tá a asinha uma coisa mais fofa gente esse ensaio ficou demais já teve uns ensaios que eu já usei esse aqui e adorei o produto é legal até a asa também é de uma boa qualidade e aqui ó vem meu lascozinho pra você colocar na entre o braço da da criança e veio isso esses dois aqui e esse foi no foi no wish também na verdade até aqui só teve um produto que foi no aliexpress o resto foi do wish é então é isso galera eu espero muito que gostem acompanhem meu trabalho e assim você vai ficar por dentro de tudo não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo ativar o sininho que também você vai ficar por dentro de todos os vídeos e é isso um beijo até a próxima